Não adianta tu querer esquentar o pote Tô com o André Mendes pra mostrar que a firma é forte Não sou 4M, mas tem mó nem música no ar A mente tá feita e as minas pra dançar Sobe a machada, hornete, deixa a dedeira brilhar De XT azul o grilo com a roda no ar Nas nossas baladas, mini costa, rala, black dance Quer se iludir, simplesmente só mais uma aliança Tô focado nos bilhões, sempre em gastar as notas Meu nome é dinheiro e o meu vulgo é dólar Sempre ela, sou rei delas, nem até bati cabeça Situação um e bati de frente, as duas dá treta Não adianta tu querer esquentar o pote Tô com o André Mendes pra mostrar que a firma é forte Não sou 4M, mas tem mó nem música no ar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar Sobe a machada, hornete, deixa a dedeira brilhar De XT azul o grilo, com a roda no ar Nas nossas baladas, mini costa, rala, black dance Quer se iludir, simplesmente só mais uma aliança Tô focado nos bilhões, sempre em gastar as notas Meu nome é dinheiro e o meu vulgo é dólar Sempre ela, sou rei delas, nem até bati cabeça Situação um e bati de frente, as duas da treta Não adianta tu querer esquentar seu pote Nós vem pra ficar, pra demonstrar que a firma é forte Não sou 4M, mas tem mó, nem música no ar A mente tá feita e a mina pra dançar A mente tá feita e a mina pra dançar A mente tá feita e a mina pra dançar A mente tá feita e a mina pra dançar A mente tá feita e a mina pra dançar Tchau, tchau